Eu sou um vaso de alabastro Sou o perfume do Senhor Meu grande preço foi pago na cruz Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus Mas como é santo aquele que vos chamou Sede vós santo em todo o vosso maneira de viver Olá meus irmãos, bom dia com Jesus Deus abençoe mais uma vez o seu dia Deus abençoe e dê graças a Deus É o nosso dever agradecer a Deus Cada manhã que se começa em nossas vidas Você teve uma ótima noite de sono Como eu tive um ótimo descanso É motivo de nós agradecermos a Deus Temos que olharmos as pequenas coisas E ver Deus nas pequenas coisas Eu sempre digo que Deus é tão simples É tão admirável a grandeza do nosso Deus E como que ele se manifesta de uma maneira simples Mas o problema é que até os simples As pessoas simples não conseguem ver O grande Deus poderoso manifestar De uma forma tão simples Amém meu irmão? Muitos deixem passar por alto Não é só os grandes não, os pequenos Bem meus irmãos, nós vamos falar hoje Um assunto muito importante Muito sério o assunto que nós vamos falar Profeta Ele vai Nos falar na mensagem Porque não somos Uma denominação Que Deus Odeia o pecado Nós lemos 1 Pedro 1,15 Dizendo como que aquele Que é santo Que o chamou Ser de vós também santo Em toda a vossa maneira De viver Cada maneira de viver Nós tem que ser santo Nós temos que nos apartar Das impurezas Dessa vida Desse corpo Hebreus 12,14 Diz assim Segue a paz Com todos E a santificação Sem a qual ninguém Verás a Deus Quem Não tem uma vida Reservada Certificada Longe do pecado Como espera Ver a Deus O profeta diz Deus odeia o pecado Como você espera Passar sobre o santo Sangue do Senhor Jesus Só porque Pertence a certa Denominação E espera entrar Só porque Você pertence A certo grupo Só porque Você pertence A certa igreja Só porque Você pertence A certo ministério Só porque Você pertence A certo Companheirismo Irmão Nós estamos no tempo Porque Nós não devemos ser Aquele menino Que passa na frente Do cemitério Assoviando Não Está com medo Mas está Assoviando Nós temos Falar Verdade Crer Na verdade Não crer mais Uma mentira Só porque Você pertence A uma igreja A um companheirismo A denominação E espera entrar Você virá Pelos fundamentos De Deus Ou não virá De moda Algum Ou é Os fundamentos Que Deus Estabeleceu Ou é Pela Mensagem Que Deus Mandou Pelo teu Profeta Que nos ensinou Todas as coisas Ou é Pela Passagem Da santificação Justificação Santificação E batiz Do Espírito Santo E espera lá Depois do batiz Do Espírito Santo Você tem que passar Pelo processo De adoção Não é só nascer De novo não Para ter o Espírito Santo Não é O profeta Nos ensinou isso Que depois do batiz Do Espírito Santo Depois de você ter Um novo nascimento Uma vida santificada Você ainda precisa Ter o batiz Do Espírito Santo E ainda você pode Ir para o inferno Com o batiz Do Espírito Santo É a palavra Do profeta Mas depois do batiz Do Espírito Santo Você precisa Passar pelo processo De adoção E depois Do processo De adoção Aí sim É a plenitude De Deus Morando em você Cristo morando Em você Deus movendo Seus braços Realmente Você é apenas Um receptáculo De Deus Morada Do Altíssimo Então O profeta Diz Você terá Que vir Pelos modos De Deus Pelos fundamentos De Deus Ou você não vai vir Não adianta Nós fazermos Fazermos Atalhos Não adianta Nós acharmos Que Deus É um vovozinho Caduco Não irmão Nós temos Que confessar Consertar Todas as coisas Por isso O profeta Dizia Que ele Vasculhava Cada pedrinha Para Para que Para que Se não estava Em erro Agora Nós estamos Vivendo Em um final De tempo Onde Realmente As pessoas Parece que Perderam Temor Tremor Perderam O respeito Perderam A conduta Perderam O pudor Parece que pode Tudo Parece que pode Tudo Profeta Diz assim Ou você Não virá De modo Algum Correto Diácono Pregador Ou quer Ou O que quer Que sejamos Não temos Nada a ver Com isso Você Venha Sobre a condição De Deus É essa Condição De Deus Então irmão Baixa Guarda Baixa um pouquinho Esse nariz Entendeu Não adianta Nariz empinado Não adianta Doar um alguém Ciclano Não adianta Irmão Irmão O mesmo Procedimento Que um pastor Que um diácono Que um cantor Que O último lado membro É o mesmo procedimento É a mesma palavra Você está entendendo Não existe Não existe Alguém Não existe Pastor Fulano Ciclano Não existe Irmão Fulano Ciclano Não É o mesmo Procedimento Ou você Vem pelos procedimentos Pelos fundamentos Da palavra De Deus De Deus Ou você Não vai entrar No reino De Deus Ou você Não vai entrar Você está Entendendo Meu irmão Deus odeia O pecado A palavra De Deus De Deus Diz 1 Coríntios 3 Não sabei Vós Que sois Templo De Deus E que o Espírito De Deus Habita em vós Ora Se eu sou Templo De Deus Que templo É esse Que Deus Pode habitar É um templo Que não é profanado Não Não é um templo Sujo Não Irmão Você é o Templo De Deus Esse templo Tem que estar Limpo Santificado E não existe Santificação Sem confissão Sem conserto Não Bom Eu vou encerrar aqui Com essas mesmas palavras Você virá Pelos fundamentos De Deus Ou não virá De modo algum Seja quem for Diaco Pregador Quem for As funções Aqui na terra Não quer dizer Que somos melhores Mesmo procedimento Ou nós não entraremos Ou nós vamos Ficar enxugando gelo A vida toda Patinando Patinando Saindo do lugar 20, 30 anos De mensagem De crente 40 anos De crente 50 anos De ministério E não viveu Nada dessa palavra Falou Falou Nadou Nadou Como digitado E morreu na praia Paulo disse isso Paulo chegou a dizer isso Cuidar de salvar tantos E eu mesmo Me perder Bom meu irmão Cuide de sua vida Conserte seu atar com Deus Né Deixe que o seu próximo Se vire com a sua vida Mas você Tem que cuidar da sua vida Não tome Ninguém como exemplo Nosso exemplo É ele É Cristo Deus te abençoe Um ótimo dia Na presença Do Senhor Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe